Vai começar a seresta do Rastafai Endreucedes Come on baby Rastafai Olha a pedra Endreucedes Cabeça no G You can see Christian, Jesus, but at least Leave it together, pray, amen Little prisons, little prisons Baru, Atah, Atoméi Baru, Atah, Yerushalay Jérusalem, I am Jérusalem, Jitê Jérusalem, Jilaie Jérusalem, Jitê Come on baby Rastafai Izayela e Araquirete Izayela e Araquirete É a seresta do rosto Lançando suas pedradas pra vocês E ando sobre a terra E vivo sobre o sol E as, e as, minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço É a seresta do rosto Vem me regar, vem me regar Vem me regar, vem me regar Todo santo dia, hoje todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os teus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, vem me regar Criando sobre a terra E vivo sobre o sol E as, e as, minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe E as, e as, e as, e as, e as, minhas raízes Eu balanço, eu balanço Oh, come on like, baby You estar like, come on, you come on Someone like, dance to drink to drama Come on Estar de banana de rumão e cama Pula cama, me mando E come saia de alimentia lili banana Pula cama, me mando E come saia de alimentia lili banana Pula cama, me mando Fipo, 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 peixe Pula cama, me mando E se for certo, se for paz Tuila e cama milagro 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 Faça não, espere acontecer Seja feliz e encontra a paz de já Hoje eu tô feliz e encontra a paz de já Beba quick e mais um beba nesse carro Beba quick e mais um beba nesse carro Uma su 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 cima tchua 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 Uma su 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 cima tchua tchua Viva a vida como tem que ser Faça não, espere acontecer Seja feliz e encontra a paz de já Hoje eu tô feliz e encontra a paz de já A paz de já Olha a pedra Beba quick e mais um beba nesse carro Beba quick e mais um beba nesse carro Uma su 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 cima tchua 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 Uma su 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 cima tchua 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 Viva a vida como tem que ser Faça não, espere acontecer Seja feliz e encontra a paz de já Hoje eu tô feliz e encontra a paz de já Paz de já Entre os CDs, o moral de Salvador Bahia Beba quick e mais um beba nesse carro Beba quick e mais um beba aqui Uma su 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 su邊 tchua tchua Beba quick e mais um beba nam assigned Seja feliz e encontra a paz de já Hoje eu tô feliz e encontra a paz de já Paz de já Beba quick e mais um beba nesse carro Beba quick e mais um beba nesse carro Viva a vida como tem que ser Faça não, espere acontecer Seja feliz e encontra a paz de já Hoje eu tô feliz e encontra a paz de já Paz de já Olha a perna Beba quick e mais um beba nesse carro Beba quick e mais um beba nesse carro Uma su 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 Viva a vida como tem que ser Faça não, espere acontecer Seja feliz e encontra a paz de já Hoje eu tô feliz e encontra a paz de já Olha a perna Boteu química natural só de te olhar Que morena fenomenal vem ser minha Não te tiro da cabeça Eu te quero namorar A mais linda do planeta Com quem quero me casar Oh Camila Gosta Faurai É pra teu química natural Só de te olhar É que morena fenomenal vem ser minha Com quem quero me casar Eu te quero namorar A mais linda do planeta A mais linda do planeta Com quem quero me casar Com quem quero me casar Oh Camila É pra teu química natural Só de te olhar É que morena fenomenal Vem ser minha Não te tiro da cabeça Não te tiro da cabeça Eu te quero namorar A mais linda do planeta Com quem quero me casar Oh Camila É pra teu química natural Só de te olhar É que morena fenomenal Não te deixe de olhar É que mais linda do planeta Eu te quero namorar Cuma, baby Cuma, baby Rastafari Cuma, baby E listo, gel, gel Cuma, baby Eu falei que sofri demais, tente me esquecer Toda vez que perdi, sofri, vou tentar te esquecer Ainda te amo demais, mas não dá, não dá mais Ai amor, eu te amei também, isso fugir não faz bem Tô ligada que você me quis, ai amor, volte pra mim Eu te dei amor, você não, não aceitou meu perdão Ainda te amo demais, mas não dá, não dá mais Ai amor, eu te amei também, isso fugir não faz bem Eu falei que sofri demais, tente me esquecer Toda vez que perdi, sofri, vou tentar te esquecer Ainda te amo demais, mas não dá, não dá mais Ai amor, eu te amei também, isso fugir não faz bem Ainda te amo demais, mas não dá, não dá mais Ai amor, eu te amei também, isso fugir não faz bem Oi, está planilhas, mas que o culpado não foi eu A bola assassina não foi eu quem atirou A sua mãe amada, no céu sei que está Digo isso, pois sei que Deus a levou A vejo em meu sonho, me pedindo pra cuidar de você Oh, amor, tens-me aqui, não chores mais Serei seu pai e contigo estarei Serei seu pai e ninguém vai nos separar Vou te dar, menina, amor, carinho e muito mais Não chore mais, não mais, confie em mim Menina, eu sei que serás parte de mim Até mais, até mais, até mais, até mais, Stephanie Um adeus, eu fiquei aqui Come on, baby Oh, não me controlei Serei seu pai e contigo estarei Serei seu pai e contigo estarei Ninguém vai nos separar Vou te dar, menina, amor, carinho e muito mais Não chore mais, não mais, confie em mim Menina, eu sei que serás parte de mim Até mais, até mais, até mais, Stephanie Oh, adeus, eu fiquei aqui Oh, oh, oh Indre Ocedês, o moral de Salvador Bahia É a celestadurasta, pai Come on, baby Come on, baby Rasta, falha Oh, suzi, vem, diz pra mim Se isso é amor, você é ilusão Se faz bem, se faz mal Sem você, eu fico triste assim Oh, suzi, vem, diz pra mim Se isso é amor, você é ilusão Se faz bem, se faz mal Sem você, eu fico triste assim Eu não sei viver sem teu amor Eu não sei viver sem teu amor Por favor, volta pra mim Eu não sei viver sem teu amor Eu não sei viver sem teu amor Por favor, volta pra mim Por favor, volta pra mim Eu não sei viver sem teu amor Eu não sei viver sem teu amor Eu não sei viver sem teu amor Por favor, volta pra mim Eu não sei viver sem teu amor Eu não sei viver sem teu amor Eu não sei viver sem teu amor Por favor, volta pra mim Eu não sei viver sem teu amor 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 Hoje eu acordei pra piritar Oh, meu Deus Perita, negão Hoje eu acordei pra comer água Corre, negão Hoje eu acordei pra tomar ovo bem Lá ele de novo Lasca! Vou beber pra esquecer meus problemas Oi Bebe-me não Vou beber pra esquecer minhas dívidas Bebe-me não Vou beber pra esquecer minhas angústrias Oi Bebe-me não Vou beber que eu já quero a alegria do Deus Bebe-me não Oh, meu Pai Bebe-me não Olha lá Oh Eva doce, milome, pinto e rainha Oh, mulher Bebe-me não Cinquenta e oi, caninha da roça do Deus Oh, como é bom Bebe-me não Tato nobre, campare, cerveja e vádica Oh, pra rebater Bebe-me não Que é pra acalmar Um bom coração sofredor Bebe-me não Oh, vou beber pra esquecer meu problema Oi Bebe-me não Oh, vou beber pra esquecer minhas angústrias Oh, meu Deus Bebe-me não Oh, vou beber pra esquecer minhas dívidas Bebe-me não Oh, vou beber que eu já quero a alegria do Deus Bebe-me não É a seresta dura Lançando suas pedradas pra você Olha a pedra Olha a pedra É uma pedra É uma pedra de faltado todo dia Tcham, tcham 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 t Sonho que um dia isso possa acontecer Ficar na sala, não ir mais para a cozinha Agora digo o que vejo na TV O sol negro O Deus negro O atal negro O negro do poder Tchau, tchau, tchau De Oliveira pra não sai Já fui no campo, mas agora eu sou neguinha Minha plantinha, nós gostamos de você Levanta a saia, saia correndo pro quarto Na padrugada, patrãozinho quer te ver Será que um dia eu serei a patroa Sonho que um dia isso possa acontecer Ficar na sala, não ir mais para a cozinha Agora digo o que vejo na TV O sol negro O Deus negro O atal negro O negro do poder Rastafari Come on, baby Olha a pedra Tchau, tchau, tchau Come on, baby Eu me lembro do dia Em quem cantava lá naquele mar Passou meu mamãe As testas vão dançar Ao ouvir minha voz Deixando ela me deu O seu telefone Foi demais Trocamos beijos e abraços Dali tudo acontecer Ela disse Hoje eu quero te amar Mais barulho vai me matar Se ele aqui chegar De repente Ouça o som Bairro disparos De onde vem Não sei Acertou Mamãe Foi no peito Oh, está Tchau It's choice I made It'll work out the way I thought it would It's choice I made It hurts me so, mamãe Tchau, tchau It's choice Estou livre, mas não sei quem sou Hoje eles me libertam, mas este Deus a levou Estou livre, mas não sei quem sou Hoje eles me libertam, mas este Deus a levou É a celestadurasta, pai Come on, baby Just a fara Olha a pedra Cabeça de G Joga seu cabelo e vem Quer divulgar sua música? Acesse o link na descrição É a celestadurasta, pai Come on, baby Rastafara Feche o seu talho e converse com já Pra encontrar a paz E pense em tudo aquilo que aconteceu E o que deixou pra trás Um sentimento que não quer se calar É o que te faz amar Nos dias de sol Hoje tempestade Sempre irá sentir I need you love Oh, do you know What I want you mean To me Juli Juli Me dá-me de sol As I live And I bring Juli É a celestadurasta, pai Lançando suas pedradas pra vocês Olha a pedra Cabeça de G Feche o seu talho e converse com já Pra encontrar a paz E pense em tudo aquilo que aconteceu E o que deixou pra trás Um sentimento que não quer se calar Um sentimento que não quer se calar É o que te faz amar Nos dias de sol Hoje tempestade Sempre irá sentir I need you love Oh, do you know What you mean To me Juli Me dá-me de sol As I live And I bring I need you love Oh, do you know What you mean To me Juli Me dá-me de sol As I live And I bring É a celestadurasta Cabeça de G Indra Ocedez O moral de Salvador Bahia Tirou a roupa Tirou no mal Pensei Meu Deus Que bom que fosse Tu me apresenta Essa mulher Bem bom Te dava até um doce Sem roupa Ela é demais Também por isso Eu creio Em Deus Meu bom Meu Deus Meu bom Me traz Ainda bem que eu trouxe Até meu guarda-sol Dentro da tarde Tem uma vida inteira Já se foi aquele tempo Da ladeira em mão Já se foi aquele tempo Da ladeira em mão Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia Não Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia E deixe viver Deixe ficar Deixe estar com a mista Deixe viver Deixe ficar Deixe estar com a mista Meu Deus Me deu motivo Pois eu pago tanto mico Ela me ignora Na esperança Eu ainda fico Eu tô ficando aqui Eu vou entregar Não aguento mais Mas se eu não falar hoje Talvez nunca veja mais Um dia passa horas Se estendem em raiz Pessoas ao redor Nunca me tem Um dia passa horas Se estendem em raiz Pessoas ao redor Ao redor E deixe viver Deixe ficar Deixe estar com a mista E deixe viver Deixe ficar Deixe estar com a mista É a seresta dura Está lançando suas pedrada Pra você Olha a pedra Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa E deixe ir Obrigado.